O ator que ratirou o Emura, que deu vida a Dan, o Green Flash de Flashman, além de tê-lo interpretado novamente em Kaizoku Sentai Golkaiger, também é considerado um herói na vida real. Em 2012, ele salvou a vida de um homem que havia sofrido um ataque cardíaco numa estação de trem, prestando-lhe atendimento cardiopulmonar, além de ter participado de um projeto destinado a levar mensagens de apoio às crianças vítimas do tsunami de 2011, por meio de uma iniciativa feita pelo ator Teruaki Ogawa, o Ninja Head de Ninja Sentai Kaku Ranger.